daqui a poucos minutos nós vamos começar a nossa segunda parte, eu queria que você abrisse a sua bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, queria pedir que acendesse as luzes aqui, por favor Jackson, as luzes do ambiente, depois a gente apaga novamente, 1 Coríntios 2 versos 9 a 15, as luzes, as brancas, as 7, 8 e 9 eu acho, isso, obrigado, vai ficar um pouco escuro, 1 Coríntios 2 deixa eu abrir aqui também, versos 9 até o verso 15, 2 verso 9 a 15, diz assim, todavia, como está escrito olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus nós porém não recebemos o Espírito de Deus, mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana mas com palavras ensinadas pelo Espírito interpretando verdades espirituais para os que são espirituais quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vem do Espírito de Deus pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido amém? glória a Deus amados nós vivemos um tempo em que a gente compreende muitas vezes de forma muito equivocada o que significa as coisas de Deus e conhecer a Deus de modo muito equivocado isto porque nesta época em que Paulo falava, em que Jesus falava o Evangelho ele não era um livro nem estava em livros cerca de 95% das pessoas eram analfabetas elas não liam nem se havia escola para pessoas que aprenderiam a ler na Idade Média, para você ter uma ideia somente o rei e olhe lá mas na verdade o rei e os sábios da coxa tomavam aula de alfabetização seja na corte francesa, na corte inglesa só os mais privilegiados tinham a condição de ler alguma coisa os livros eram muito poucos a margem de analfabetismo é muito grande isto tem uma vantagem quer dizer, várias desvantagens mas existem algumas questões que foram entendidas o Evangelho ele, naquele momento ele era uma experiência isso de um modo muito claro para cada pessoa que encontrava Jesus Jesus não valia o que ela pensava valia o que ela vivia para cada pessoa que encontrava Jesus ele estava vivendo um contexto desfavorável ninguém encontrava Jesus e as coisas eram a seu favor muito ao contrário as coisas eram opostas ao que ele cria por exemplo, se ele estivesse em Roma e ele dizia assim Jesus Cristo é o Curiós ele era preso a depender do César que estava governando ele era morto mesmo ele era lançado no Coliseu então a oposição era muito grande e mais do que isso espalhado pelos impérios romanos havia muita gente muitas tribos principalmente no norte da África também no oriente próximo que eram tribos nômades pequenos grupamentos nômades que transitavam no meio do povo e simplesmente matava todo mundo entrava nas vilas e matava todo mundo isso é uma coisa muito comum então o Evangelho era uma experiência tão válida que ele não poderia deixar de considerá-la exemplo exemplo veja só um exemplo você se lembra do Atos capítulo 8 quando a igreja foi dispersa e diz que Deus mandou Filipe o diácono Filipe ele ficou correndo do lado da da carruagem do Eunuco da princesa Candace dos etíopes era o ministro da fazenda lá em Atos 8 e ele então prega a palavra para aquele camarada ele chega lá na frente e diz assim mas eu quero ser batizado ele que me impede nada se tu cresce então ele parou batizou o camarada desceu do carro e o camarada foi embora para a Etiópia vê só o camarada desce para a Etiópia e na Etiópia abre uma igreja cristã que se torna conhecida ao longo dos anos ou seja não é ele olha que ele era o Nuco ou seja ele era um homem castrado ele era um homem que tinha limitações para casar por exemplo mas ele com todas as limitações que ele tinha ele desce para a Etiópia e lá ele abre uma igreja como ele conseguiu abrir uma igreja se não tinha a Bíblia então para você ver que a experiência que cada um vivia era muito maior do que a experiência que as pessoas vivem hoje as pessoas vivem hoje experiências que são decorrentes de um modelo completamente equivocado que mudou qual é o modelo? nós vamos tentar entender isso aí um exemplo simples de teorias e conhecimentos um exemplo simples pesquisa sobre o bacon pesquisa sobre o bacon você digita bacon e aí procura é bom ou é ruim o bacon pesquisa sobre o ovo pesquisa sobre o ovo vai ter gente que dizer vai dizer que ovo é péssimo para diabético para cardíaco para não sei o que eu sei de gente aqui da videira que come sete ovos por dia e eu estava lendo hoje um artigo e cada artigo vai dizer um negócio que você deve comer sete ovos por semana como é que pode? alguns dizem que não deve outros dizem que é um ovo por dia o outro come sete ovos por dia e diz que é bom esses conhecimentos na base de uma suposta ciência foram tomando conta da gente e com o passar do tempo nós saímos de um modelo de vida para um modelo de saber se eu sei então é o pastor Jorge está ali atrás ele me pediu para eu dar para ele vou contar porque é o esperiza dele ele tomou ele tomando ivermectina tomou ivermectina mas ele sempre estava gripado irmão quando eu ligava para ele direto e estava gripado e está não sei o que a família está gripada está isso está aquilo por conta de entender que deveria e poderia se prevenir voluntariamente foi lá comprou o ivermectina tomou já tem uns dois meses mais ou menos dois meses de lá para cá não teve mais gripe não teve mais ridículo não teve mais nada isso é uma experiência agora você pergunta lá num determinado o cara vai dizer isso não existe a ciência não prova então nós saímos de um modelo que naquela época era um modelo experiencial vivencial não estou dizendo que é nem bom nem ruim estou explicando para um modelo em que nós precisamos primeiro deter o conhecimento cerebral racional para poder então validá-lo na nossa experiência isso é uma verdadeira aberração em todos os sentidos cognitivos que você imaginar mas eu vou entrar agora no ponto espiritual ponto espiritual aqui em 1 Coríntios 2 nós estamos diante de um quadro interessante Paulo diz assim as coisas que o olho não viu o ouvido não viu nem subiu ao coração das pessoas são o que Deus preparou aí alguém diria o que é que não subiu ao meu coração porque eu pensei as coisas maiores não sei pelo sim pelo não isso é carochinha aí começa a desprezar mas Deus nulas revelou pelo Espírito porque o Espírito revela e sonda as coisas mais profundas de Deus então agora nós temos um outro elemento de conhecimento chamado Espírito Santo Paulo introduz o Espírito Santo para uma pessoa daqueles dias ele vai dizer Deus preparou coisas gigantes para você o cara já acredita de imediato ele acredita porque ele quer viver uma experiência com Deus para as pessoas de hoje falarem o que isso significa as coisas que o olho não viu ouvido nunca fui no Alasca o que será isso não entendeu com o cérebro não decodificou fica tentando entender a mensagem tentando entender o conceito e o conceito continua dizendo o Espírito penetra as cores de Deus e revela tudo para a gente então a gente está entrando no mundo espiritual pois quem conhece os pensamentos do homem não sei o Espírito do homem de mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus nós porém não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado então a primeira coisa que eu quero dizer para você se você não tem sido atraído não tem compreendido as coisas de Deus o seu problema não é ler Bíblia o seu problema é ter uma experiência com Deus o que está precisando é você entrar em casa e falar o Senhor eu nunca me converti o Senhor já me levou para a igreja cem vezes mas eu não sei quem é o Senhor saiba que Deus não é um conhecimento Deus não é uma série de pensamentos Deus é uma experiência pessoal se você não tem uma experiência pessoal você não é convertido você não conhece a Jesus vou repetir se você não tem uma experiência pessoal você não é convertido você não conhece a Jesus hoje uma discípula me contou não vou citar o nome me contou hoje que o marido teve uma experiência dizendo várias vezes eu aqui que dívida se paga com milagre aqui dias atrás telefonou um discípulo aqui que estava com três dívidas três pendências grandes no SPC em pouco tempo pagou as três viajou agora ontem lá para Brasília para fazer uma análise de uma possibilidade de um contrato e ele me ligou no dia que pagou a última e falou você tem razão dívidas paga com milagre mas esta pessoa esposo de uma determinada irmã essa pessoa então nunca acreditou nessa frase uma frase maluca nem tem na bíblia nem tem na bíblia essa frase não tem na bíblia de um dia você paga com milagre e eu sempre disse isso aí essa semana essa pessoa resolveu ofertar eu não estou citando nome nenhum não estou autorizado então não vou citar vou camuflar a história e aí resolveu ofertar quem foi que resolveu ofertar a irmã? não a irmã não a pessoa que não acredita se eu vou ofertar um valor decidiu fazer uma oferta e estava na rua quando uma pessoa um devedor antigo que devia um dinheiro antigo o encontra na rua se não me engano na sinaleira e disse rapaz eu tenho dinheiro para te pagar rapaz ele pegou tirou o dinheiro deu o dobro do que ele vai dar de oferta no meio da rua chegou em casa ele falou você sabe o que aconteceu? isso, isso, isso aí a abençoada irmã falou agora tu acredita? Deus é uma experiência e o Espírito Santo possibilita você compreender estas coisas porque não há vida espiritual sem uma ação do Espírito Santo as pessoas que estão procurando entender se há manipulação ou se não há manipulação não tem o Espírito de Deus vou repetir porque elas estão querendo dominar o conceito do discipulado para poder aceitar ou não o conceito do discipulado dominar o conceito de Deus enviar para poder ser enviado ou não irmão esse casal que vai ser enviado agora de Panambi tem emprego ele trabalha numa empresa de agrimensura a maior empresa da região é um camarada que está ocupado quando ele disse eis-me aqui para Plínio ele disse eu não posso dizer eis-me aqui oficialmente porque eu tenho que saber do meu patrão se ele me libera ou não se eu não liberar eu não vou e aí ele foi falar com o patrão só que o patrão dele é o vice-diretor da igreja é o hélito de lá é o diretor financeiro chegou e falou assim Deus está me chamando se você me liberar eu vou se você não me liberar eu fico depois de algumas tratativas o acordo foi o seguinte o diretor fez você trabalha até o final fecha o contrato que você trabalha camarada é muito importante nem trabalha em Panambi trabalha fora ele é uma pessoa de absoluta confiança depois que terminar o contrato você vai embora ele liga passou a mensagem aí Frank disse ele vai depois que terminar esse serviço como é que ele se move nessa direção vai entender vai você entender para decidir porque Deus é uma experiência e por isso que existe o Espírito Santo de Deus para abrir o entendimento quando a gente resiste é porque não entendeu porque quando não entendeu falta revelação mas vamos continuar aqui 1 Coríntios 2.16 nesse texto e eu quero que você abra a sua Bíblia porque eu estou totalmente dentro do texto do tempo ainda falta vários minutos às 20 nós começamos atrasado 15 minutos então por volta de 10 para as 9 a gente vai tirar aqui meia hora para poder ter a nossa festa tá então vamos lá mais uns 20 25 minutos 1 Coríntios 2.16 não sei se está na tela se quiser colocar na tela 1 Coríntios 2.16 quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo nós porém temos a mente de Cristo olha lá o que diz a Bíblia não diz que teremos nem que receberemos nós temos a mente de Cristo diga eu tenho a mente de Cristo diga isso aí quantos sentem a mente de Cristo diga amém bom eu não sinto mente nenhuma tá não estou repreendendo você não mas eu não sinto a mente você não precisa sentir a mente você simplesmente tem a mente de Cristo ter a mente de Cristo é uma prova de que Deus trocou sua natureza você pensava cartesianamente você pensava causa e efeito você pensava que as coisas tinham que ser provadas você pensava se as coisas estavam certas de acordo com a categoria racional você pensava de uma maneira completamente causal quando você encontra o Senhor você recebe uma mente nova e começa a acreditar em coisas doidas do tipo o casal que faz 25 anos de casado no dia que comemora 25 anos de casado diz tchau não isso é insano irmão é insano para a mente carnal não é insano para o agir de Deus Frank me disse que todo lugar que Plínio pisa os pés ele falou isso falou em Jun falou via Jun Niles todo lugar que esse camarada pisa os pés todo mundo quer vir embora para o sertão e mais a igreja de Panambi Panambi fica a 3.200 quilômetros do nosso feira de Santana a igreja já marcou o dia da caravana de sair desses 3.200 quilômetros para o sertão pregar e voltar quem faz uma loucura irmãos eu não queria estar naquele ônibus a minha razão está falando agora pelo amor de Deus mas o meu espírito está falando estou dentro é exatamente assim o espírito ele fala de uma maneira supra-racional não é irracional não a palavra é supra-racional ele vai além da razão você fala com a razão mas não diz não dá conta o que você fala é além nós temos a mente de Cristo quem nasce de novo recebe uma nova mentalidade João 8.19 eu vou falar João 8.19 o que a Bíblia diz que é a nova vida em Cristo João 8.19 olha o que diz então lhe perguntaram queria que você abrisse os textos porque esses textos eles estão aparecendo na tela se você assistir também olhar para a tela não tem problema nenhum você pode olhar também João 8.19 então lhe perguntaram onde está o seu pai respondeu Jesus você não conhece nem a mim nem o meu pai se me conhecesse você também conheceria o meu pai João 17.3 17.3 diz assim eu esperar ela colocar 17.3 e a vida eterna é esta que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste olha só o que é vida eterna o que é nova vida o que é vida com Deus é conhecer a Deus é conhecer a Jesus e Jesus disse você não conhece você não conhece o pai não conhece a mim não conhece a nada vocês conhecem teologia vocês conhecem a lei de Moisés você não conhece não conhece o pai não conhece a mim vida eterna conhecer a Deus viver com Deus é conhecê-lo é você cada dia agora infelizmente muita gente assim não eu fiz teologia estou bem não não está bem está bem se você conhece Jesus e cada dia se apaixona mais por ele o próprio Jesus falou isso quer ver Romanos 9.22.23 é claro que eu ainda não estou dizendo como conhecer só estou dizendo conhecer mas não disse como a gente chega lá Romanos 9.22.23 fala assim que diremos pois se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para destruição a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para sua glória as expressões são se desse a conhecer olha só o que o texto diz quando Deus não executa juízo no Brasil o Brasil já era para ter sido fulminado queridos rapaz o volume de corrupção o volume de violência nessa nação é um negócio tão absurdo as coisas as coisas que Deus permite que aconteça o que é permitir é tirar o freio é tirar a mão quer dizer deixar que a coisa aconteça do jeito que querem que aconteça por exemplo quando o Supremo Tribunal proíbe o Supremo Tribunal Federal proíbe que a polícia suba dos rurros cariocas e depois proíbe os helicópteros lá quando proíbe essas duas coisas o que que isso está acontecendo primeiro o crime aumenta segundo aquele povo que gosta de droga vai ter juízo porque o crime aumenta por causa da droga quer dizer aquilo vira um ciclo vicioso que se retroalimenta de destruição Deus é culpado não porque não abandona o pecado porque não abandona o pecado a igreja prega a palavra é pregada mas o sujeito continua na droga a droga alimenta o tráfico o Supremo Tribunal fecha a polícia o tráfico aumenta a violência aumenta e quem fuma morre e quem cheira morre ou seja o próprio pecado traz sobre si juízo Deus pode permitir algumas coisas mas o que que Deus faz Deus fica impedindo que algumas coisas aconteçam e o que que diz o texto ele está querendo que a gente conheça a misericórdia dele apesar da proliferação do pecado apesar de proliferar a corrupção Deus continua com a sua mão estendida sobre a nação há um povo orando e há um Deus ouvindo então quando Deus permite que várias coisas aconteçam Deus está querendo que você o conheça Deus se revela sobre várias e várias outras coisas porém qual é o objetivo? Colossenses capítulo 2 verso 3 verso 2 perdão Colossenses 2,2 aí na tela você vai conhecer aqui uma outra expressão eu não estou usando os termos gregos porque não ia adiantar de nada Colossenses 2,2 esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações estejam unidos em amor alcancem olha só alcancem toda a riqueza do pleno entendimento a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus a saber Cristo verso 3 nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento bom, agora ficou mais claro toda semana tem mais de ano tem mais ou menos um ano e meio que nesta comunidade só estudamos Jesus só Jesus é o tesouro de sabedoria e de conhecimento de Deus eu quero conhecer Jesus qualquer traço do caráter de Deus está em Cristo qualquer faceta da bondade de Deus está em Cristo basta eu dizer Senhor revela-me essa é a razão pela qual quando eu escrevo os esboços eu choro uma vez leio e choro de novo porque aquilo ali não sou eu escrevendo aquilo ali é eu recebendo e me alegrando porque o que nós estamos aqui fazendo é buscando um conhecimento e nós não recebemos o conhecimento por sabedoria de Senhor ninguém porque Nulas revelou pelo Espírito então você tem o Espírito Santo como meio de conhecer e é interessante isso que quem assiste a aula da faculdade ontem o Instituto Bíblico Eurico Berstein Rafael estava dando aula todos os dias ele dá aula amanhã de manhã vai ter aula de tarde eu acho quando ele dá aula ele sempre diz assim você não pode começar a estudar se não orar antes você tem que dar tempo de oração porque isso aqui não é uma ciência isso aqui é uma pessoa irmãos quando eu abro a Bíblia de manhã eu não estou estudando um livro uma pessoa está no meu quarto a Bíblia diz isso que o Pai que te vê em secreto te recompensará no meu quarto só entra eu Fernanda e Deus e o netinho é claro mas ele nunca vai eu Fernanda e Deus Deus está no meu quarto porque Deus quer se dar a conhecer Deus quer se revelar então eu conheço ali hoje lemos coisas e não são poucas vezes são muitas vezes que Fernanda e eu lemos o texto Fernanda vai lá e fala entre amigas eu vou lá e falo a noite várias e várias vezes a gente está ali e começa a chorar aparecer uma irmãos já li tantas com 12 anos já tinha lido a Bíblia mas eu leio o mesmo texto e aparece de novo uma coisa nova por que aparece uma coisa nova? porque não é o texto não é palavra não é literatura não é português é uma pessoa viva falando comigo então é isso a gente precisa compreender que conhecer a Deus é entrar numa dimensão que é espiritual e se você por exemplo não tem muito interesse muita fome pode ficar tranquilo que você não é convertido não é convertido quem não tem fome de Deus não é de Deus a Bíblia diz aquele que são de Deus vem a mim quem não tem fome de Deus não é de Deus o que é que tem que fazer? tem que cair de joelho porque teu destino já está selado você tem que pedir a Deus Senhor tem misericórdia de mim Senhor isso aqui está sem graça essa Bíblia eu não entendo nada dias atrás pouco tempo atrás Lucas deu um conselho para uma pessoa um conselho fantástico e eu ontem ontem não hoje é quinta terça-feira eu vi uma pessoa falando assim rapaz a gente pode não entender nada mas se a gente souber que isso aqui é Deus a gente lê e isso faz efeito sem você entender nada se eu quero Deus começa a ler porque irmãos genealogia por exemplo você lê e você pode dizer não serve para nada mas no meio de uma genealogia de crônicas está escrito lá a oração de Jabez que virou um livro famoso conhecidíssimo no meio de uma genealogia você encontra coisas maravilhosas então conhecer a Deus propósito de Deus é esse agora vamos lá até agora eu não falei o pulo do gato eu vou falar algo que precisa ser revelado Mateus 7 21 vocês todos conhecem 22 e 23 irmãos você já pensou conhecer toda a Bíblia falar grego falar hebraico conhecer a origem conhecer os livros e chegar no final você encontrar Jesus dizendo a seguinte frase nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus olha lá o diálogo agora Jesus e os caras muitos me dirão naquele dia Senhor Senhor não profetizamos nós em teu nome em teu nome não expulsamos demônios não realizamos muitos milagres então eu lhes direi claramente nunca os conheci nunca os conheci por quê mas eu conheço a Deus mas eu não te conheço porque quando você diz você conhece a Deus você conhece o livro você sabe falar as doutrinas tu não me conhece não eu nunca falei contigo e tu obedeceu a gente nunca conversou você nunca ouviu minha voz você nunca fez uma coisa contra a sua vontade você só fez o que você sempre quis e botou meu nome em cima não te conheço apartai-vos de mim para o fogo você já pensou você estudar a vida inteira chegar no final e dar tudo errado isso pode acontecer sim querido porque não é isso querido foi Jesus que falou então por quê que Jesus disse isso porque ele falou que o conhecimento é nem todo quem me diz Senhor mas aquele que faz opa uma dicasinha aí mas aquele que faz não estava falando de conhecer você vai entender no segundo versículo que eu falar primeiro a João desculpa João 8 54 e 55 João 8 54 e 55 estamos no horário bom João 8 54 e 55 olha o que diz se eu glorifico a mim mesmo a minha glória não é nada quem me glorifica que é o pai o qual vocês dizem que é o Deus de vocês entretanto vocês não conhecem olha só eu porém o conheço se disser que não conheço serei como vocês mentiroso mas eu o conheço e guardo a sua palavra olha o que ele disse eu conheço ele eu conheço ele eu guardo a palavra dele opa você viu o outro nem todo que me diz senhor mas aquele que faz agora Jesus você não conhece não eu conheço e guardo então a pessoa que conhece a Deus ela tem um entendimento espiritual para guardar para praticar ele quer isto agora o texto central da noite João 6 63 agora sim por que é que então as palavras de Jesus devem ser guardadas como é que isto tem a ver com conhecer a Deus agora é a chave você vai entender agora não precisa nem tirar da tela por favor esse texto você pode deixar ele aí na tela João 6 63 eu queria que a igreja lesse todo mundo lesse eu acho que está dando para ler bem porque a letra está grande então se os irmãos puderem ler eu vou agradecer um, dois, três já as palavras os digo são espírito e vida ó não são ciência declarar que Jesus ressuscitou não é conhecer a Deus declarar que Jesus morreu da cruz não é conhecer a Deus declarar que acredita que o dízimo não é conhecer a Deus declarar que está na conexão não é conhecer a Deus conhecer a Deus não é declaração de um conhecimento não é as palavras as palavras que eu vos digo são espírito e vida por que as palavras de Jesus não são sabedoria não são espírito e vida por que? vamos estudar as palavras grego o rema o rema que eu falo aquilo que eu dirijo a vocês o rema grego rema são pneuma são espíritos são um sopro olha aí não é sabedoria conhecimento informação não é mesmo quantos peixes Pedro pegou quando jogou a rede para o lado Jesus estava lá na praia 176 grandes peixes 156 grandes peixes perfeito informação informação não é conhecimento de Deus quando Deus fala ele ele está dizendo o que? 156 peixes? não ele está dizendo você não já viu que quando eu oriento tem abundância? essa é a palavra ele soprou isso as palavras que eu vos digo são é um sopro e são vida zoe olha o que significa essas duas coisas? que Deus está soprando para você um falar ele está soprando para você um falar de várias maneiras e de toda maneira e de todo tempo ele está soprando para você alguma coisa e além de estar soprando ele está soprando para a sua vida ser diferente de modo que se eu olhar para você e lhe perguntar quantos peixes foram pegos pelaquela rede você me disser 153 grandes peixes não significa nada mas se eu olhar para a sua vida e falar cara o camarada é abundante o camarada é quebrantado o camarada é humilde eu começo a ver na vida as palavras que eu vos digo elas descem para a vida da pessoa e descem para este sopro de condução por isso que a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus o homem natural não entende não dá para entender irmão não tem sentido lógico de Alisiana e Cristóvão sair daqui para Jacobina a mãe de Cristóvão está aqui na frente pergunta a ela se ela quer do ponto de vista racional que ele vá ela já falou para ele não precisa nem falar como é que Deus sopra um homem e sopra naquele homem que eu botei o microfone aqui vocês viram quinta-feira e falou o que estou com uma paz enorme eu quero ir eu não passei para o microfone para a Alisiana ela falou se fosse amanhã eu ia embora amanhã eu ia embora amanhã como Deus pode sobrar isso no coração da pessoa a pessoa incorporar na vida espírito e vida o que Deus está querendo ver nas pessoas aqui é conhecimento não o que Deus está querendo ver cartas vivas que quando pega a vida lê Jesus há um que sabe explicar outros não sabem um que sabe falar direito outros não sabem mas quando olha vê Jesus quando olha vê amor quando olha vê mansidão quando olha vê obediência por isso que nariz empinado resistência dureza de coração não conhece a Deus não entende o sopro de Deus quem está soprando a minha vida é Deus quem está soprando a sua vida é Deus quem está falando contigo é Deus quem está chamando você para orar é Deus quem está botando você o coração pequenininho é Deus quem está colocando você em circunstâncias difíceis é Deus daqui você abre os seus ouvidos J3614 por meio da aflição lhe abre os ouvidos e você acorda e você vai até Deus e fala Deus eu não te conheço porque por causa da porcaria de um vírus eu estou tremendo aí Deus fala eu criei o vírus aí o diabo fala não foi o chinês discussão idiota porque de qualquer forma Deus criou você e controla a sua vida e cobre você com a sua benção o diabo foi quem foi Deus está cuidando de você para encerrar Colossenses 1 25 a 29 Colossenses 1 25 a 29 enquanto você está aliás já acharam aqui então não tem nem enquanto Colossenses 1 25 a 29 aqui na tela diz dela me tornei ministro ministro da graça de acordo com a responsabilidade por Deus a minha atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus o 26 diz o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações mas que agora foi manifestado a seus santos a eles Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês a esperança da glória Deus quis dar a conhecer agora olha o 28 que ele diz nós o proclamamos advertindo ensinando a cada um com toda a sabedoria a fim de apresentarmos que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo e para isso eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim o que é e eu concluo que é que o apóstolo Paulo está tão se esforçando sabe o que ele está se esforçando ele está se esforçando para transpor esse abismo gigante você vai descobrir se o bacon faz mal lá vai você estuda 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 pesquisa 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 vai saber se sei lá você vai fazer uma viagem de carro você analisa veículo combustível onde é que tem posto de gasolina se a estrada é perigosa se não tem se tem buraco você está estudando informação então você tem o lado informativo mas no mundo espiritual há um espírito a vida querendo ser gerada um abismo gigante o que Paulo faz eu me esforço para explicar direito eu me esforço para apresentar esses homens para eles entenderem que este abismo aqui é preenchido pela revelação do espírito para que venhamos a conhecer a Deus este abismo de explicação entre um coração que está perdido resistente irracional e um Deus que quer se revelar dizendo você não me conhece ainda seu coração ainda está vazio de mim esse Deus dizendo o que eu faço para revelar aí ele diz assim ligue agora desligue esse negócio aí desligue esse WhatsApp preste atenção aí agora e o Espírito Santo sopra para você desligar sei lá o Facebook sei lá o que quer preste atenção esquece tudo aí você começa e aí o cérebro hiperativado tremendo vera só amanhã certo sim e o Espírito soprando e a sua zoe a sua vida uma zoeira a sua vida um nada anda com a pessoa e não tem nada o mundo vai conhecer não é quando a gente explicar direito não é quando tiver teologia não é quando souber grego o mundo vai entender que Jesus é o nosso Senhor e Salvador que habita em nós e vive com a gente o mundo vai entender quando eu entender que ele está soprando todo o tempo para mim para gerar na minha vida a Bíblia que todo dia eu leio nós somos a Bíblia irmãos se duvidar que somos a Bíblia eu abro aqui 1 Tessalão Paulo não explica nada do Velho Testamento ele fala dele vocês bem sabem como foi que eu andei entre vocês como ama acaricia os seus filhos como eu me cortei de bandeira do seu claro um monte de texto é só falando dele falando de como é o que vamos falar Epáfras Timóteo o livro de Atos inteira em uma história como é que uma história vira Bíblia porque aquilo ali já é a vida de Deus na carne daquelas pessoas queria que essa noite para a gente encerrar agora a gente fizesse uma oração a maioria está bem curioso para para essa noite para ver eu estou muito alegre pelo que nós vamos viver daqui a 3, 4 minutos mas Deus falou com você e Deus está queria que você fechasse seus olhos e que nessa hora eu vou falar de uma maneira bem forte para você você é de Deus a palavra diz quem é de Deus ouve as palavras de Deus porque quem é de Deus está na sintonia já pegou a senha do wi-fi já está ligado então ele tem que tirar os impedimentos para quem as coisas de Deus é cansativa chata não dá aquela aquele gosto de continuar você precisa se converter precisa reclamar a Deus se é que Deus se é que Deus se é que Deus querendo Deus de misericórdia não vai fazer alguma outra coisa contigo clame a ele pedindo misericórdia Deus tem misericórdia a chama apagou Jesus tem misericórdia de mim nessa hora você que ouviu Deus falar contigo a pergunta que Deus faz para você como está a sua vida sua vida é uma bíblia você me busca você busca Deus de coração você está satisfeito com o que conhece de Deus que Deus te abençoe